Olá, muito bom dia a todas, todos e todes. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu falo em nome da coordenação do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Pantanal. É um grande prazer recebê-las e recebê-los aqui para a nossa última live do Diálogos com o PPGS-EPAM. O Diálogos PPGS-EPAM, ele foi iniciado no ano passado, numa iniciativa de tentar fazer com que a disseminação do conhecimento, a produção do conhecimento, alcançasse outras formas de comunicação, também agora online, também agora nessas novas, nova tendência que parece ter vindo para ficar durante essa pandemia. Hoje nós vamos ter uma convidada internacional, que daqui a pouco a Marina vai apresentar para vocês. É muito importante destacar que durante este ano nós, o tema central do Diálogos com o PPGS-EPAM foi a discussão sobre a pedagogia social, que é a área de concentração deste programa. Para as pessoas que estão nos assistindo, este é um tema super importante e que nós há muito tempo tínhamos vontade de aprofundá-lo, de compreender melhor o nosso lugar enquanto programa dentro dessa discussão sobre educação social, sobre pedagogia social. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês e imediatamente eu vou passar a palavra, agradeço a presença dos professores, as professoras do programa que estão aqui também, dos alunos do mestrado, os alunos da graduação e a comunidade externa. Vou passar aqui a palavra imediatamente para a Marina, que vai conduzir os trabalhos. Bom dia a todos, a todas e todes, eu sou Marina Carvalho, eu sou mestranda aqui do programa de pós-graduação da UFMS Campo CEPAM e estou aqui para mediar essa mesa com vocês. E hoje temos uma convidada super especial, que foi bastante solicita, respondendo aos nossos e-mails de contato, e a gente está bastante feliz em recebê-la aqui. É a Sana Rinanen, que é cientista social, especializada em pedagogia social. Ela trabalha tanto no ensino, quanto como pesquisadora e escritora de não-ficção. No departamento de ciências sociais da Universidade da Finlândia Oriental, ela trabalha em pedagogia social. Professora universitária, leciona no campo de co-opio, em bacharelado em ciências sociais e em mestrado em pedagogia social e bem-estar na sociedade. Além disso, ela orienta dissertações de mestrado e doutorado. Sua pesquisa enfoca estudos sobre desigualdades sociais e processos de marginalização. nas áreas de artes, possui interesse especial pelo teatro, como espaço político e social. É especialista em métodos de pesquisa criativos e participantes e trabalha com vários coletivos artísticos, por exemplo, como pesquisadora do grupo teatro Saima. É coautora de três livros acadêmicos em finlandês, um sobre pedagogia social e dois sobre pesquisa ativista e criativa. Então, eu quero convidar a Sanna. Sanna, seja bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que você tem bastante trabalhos e, enfim, está aqui abrindo um espaço para estar com a gente. A gente te agradece bastante. Obrigada. Boa tarde, todas e todos e todas. E muito obrigada pelo convite para participar dessa série de diálogos. Eu, agora, estou num lugar bastante especial. Não estou em casa nem na universidade, mas estou ficando duas semanas escrevendo no parte norte da Finlândia, que vocês podem ver na próxima slide, o que eu vejo quando eu olho na janela. E vocês também podem ver como é realmente agora longe a distância entre a gente, mais ou menos 12 mil quilômetros. Então, normalmente eu moro em Helsing, que é sul na Finlândia. E eu trabalho na cidade, como a Marina contou, mas agora eu estou aqui no norte, onde, como vocês podem ver, o inverno já começou. E essa parte da Finlândia já está muito perto de um período do ano que dura mais ou menos aqui seis semanas, quando o sol não nasce. Então, esse período é realmente bem especial, porque, ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam, não é escuridão total, mesmo quando não tem sol, mas tem cores de, assim, cote rosa e cores bem especiais que fazem essa época muito especial. Mas quando já estamos perto desse período aqui na Finlândia, só três horas, vinte e quatro minutos agora, e já está escuro fora. Então, por isso, também tenho, estou numa cabana com um pouco de luz. Mas, hoje, mesmo que o meu tema é pedagogia social crítica, eu vou começar de algumas, assim, coisas bem básicas, porque, muitas vezes, os entendimentos de pedagogia social variam um pouco entre países, e como eu já tenho uma história bastante longa com o Brasil, eu já sei um pouco que há algumas, assim, perspectivas, ou algo assim, podem ser um pouco diferentes entre o Brasil e a Finlândia, entre o Brasil e a Europa, por exemplo. Então, eu vou começar sobre uma pequena olhada na história de pedagogia social, para contextualizar as interpretações atuais e para explicar um pouco por que tem essas interpretações um pouco diferentes de pedagogia social em várias partes do mundo. Eu fiz os slides bastante detalhados, porque eu falo português com sotaque, e agora, com razões bem óbvias, tenho já passado excepcionalmente dois anos sem visitar o Brasil, então, agora, o único lugar onde eu falo português é o meu quarto, em frente do Zoom, ou fazendo intervenções como este, então, eu sei que agora falta ainda mais fluência do meu português do que normalmente, mas espero que vocês conseguem entender e vocês podem ler bastante nos meus slides também, e depois a gente vai ter uma possibilidade de uma troca, de uma conversa para esclarecer se ficou alguma coisa que vocês não entendem. Mas, antes do que eu vou no assunto propriamente dito, eu vou dizer mais uma coisa sobre mim, porque isso talvez também dar algum contexto de um lugar de qual eu falo sobre pedagogia social. Então, primeiramente, eu tenho uma história longa com o Brasil. A primeira vez que eu morava lá foi no ano 78, eu tinha cinco anos, e o meu pai trabalhava no Pará, por um ano. Então, eu, num certo sentido, eu considero o Brasil como a minha segunda casa. E, no início dos anos 2000, eu trabalhei várias vezes fazendo trabalho voluntário no projeto Ache, em Salvador, e foi, na verdade, lá onde eu conheci pedagogia social. Então, mesmo que eu falo sobre pedagogia social como uma europeia, eu falo sobre as raízes da pedagogia social, que, como disciplina, vem da Europa, mais especificamente da Alemanha, Eu reconheço que o meu percurso com a pedagogia social tem sido muito mais ligado, na verdade, à tradição de pedagogia social no Brasil. Mas, vamos lá. Bem, dois dias iniciais do pedagogia social no final dos anos 19, tinha dois acadêmicos diferentes atuantes de área de educação que começaram a falar e sistematizar alguma coisa que eles chamaram pedagogia social. Mais ou menos, ao mesmo tempo, mas essas duas pessoas aproximaram pedagogia social de uma forma um pouco mais diferente. O primeiro dessas pessoas foi Karl Magher, que aproximou esse conceito de pedagogia social a partir de uma crítica do individualismo da pedagogia, que ele chamava tradicional, e ele também enfatizou o caráter social na educação, e social, nesse caso, especialmente no sentido da sociedade. Então, para ele, pedagogia social foi pedagogia que se interessa nas conexões entre sociedade e educação. E, por isso, pedagogia social, ele definiu como uma ciência de educação com caráter social, no sentido amplo, não somente referendo aos problemas sociais. Então, daqui vem a primeira maneira de entender o conceito social dentro de pedagogia social. Então, essa primeira maneira, ou primeira perspectiva para a social, faz referência extensivamente à sociedade ou caráter social do indivíduo. Então, nesse sentido, pedagogia social examina a relação entre o indivíduo e a sociedade em geral. E o papel da pedagogia social é educar para a convivência e para a vida da sociedade. E aqui, essa perspectiva para a convivência é central. E também nas interpretações mais atuais, essa convivência espalha até as questões planetárias também. Então, isso é chamada tarefa geral, tarefa mais ampla da pedagogia social. Mas, uma outra pessoa, como eu disse, começou a falar sobre pedagogia social mais ou menos ao mesmo tempo do que Karl Mager. E ele se chamava Adolf Disterweg, e ambos foram alemãs. E Disterweg também adotou o conceito de pedagogia social, mas definiu esse conceito de uma maneira um pouco diferente do que Karl Mager. E para Disterweg, pedagogia social foi pedagogia que especialmente visa ajudar as pessoas nas condições sociais desfavoráveis. Então, para ele, pedagogia social foi uma tentativa de resolver problemas sociais ou aliviados através da educação. E pedagogia social foi um trabalho pedagógico, ou educação social, com a tarefa de implementar uma ampla cama de instituições de educação social e modos de ação. E social, aqui, referendo especialmente aos problemas sociais. E, claro que essa interpretação de pedagogia social também reconheceu essas outras duas interpretações do social, referendo à sociedade, referendo à vida conjunto, mas o foco foi nos problemas sociais. E, nesse sentido, e quando o social, na pedagogia social, é entendido assim, a pedagogia social examina as condições sociais desfavoráveis e as desigualdades sociais. E o papel da pedagogia social é buscar a superação de problemas sociais por meios pedagógicos. E isso se chama uma tarefa específica da pedagogia social, uma interpretação mais estreita. Então, aqui vêm duas maneiras de entender o conceito social. E este que a pedagogia social, podemos dizer assim, que já nasceu com duas interpretações um pouco diferentes, isso é um dos fatores que explica que hoje em dia também tem interpretações, entendimentos de pedagogia social que são diferentes a uma a outra. Então, tem interpretações que mais focam na sociedade e no caráter social do ser humano no sentido amplo, e tem interpretações que focam mais nos problemas sociais. E esses, muitas vezes, são chamados como duas linhas de desenvolvimento da pedagogia social. Então, o primeiro destaca o papel da pedagogia social como uma pedagogia para educar para a convivência, para a vida na sociedade e no planeta, no sentido amplo, como já disse. E o segundo busca a superação de problemas sociais por meios pedagógicos. E o que é, alguma coisa que vale ressaltar, que em países diferentes, a pedagogia social tem sido adotada de maneiras diferentes. Também resultado em concepções diferentes sobre o que é pedagogia social. Por isso, às vezes, pode ser um pouco confusa ler, por exemplo, os textos de pedagogia social que vêm da outra área geográfica. Às vezes, você pode acabar pensando que isso realmente é pedagogia social, isso é um pouco diferente do que eu sempre aprendi. Mas, por isso, é bom conhecer um pouco da história que explica essa situação na atualidade da pedagogia social. Então, em alguns países, essas duas interpretações, ou duas linhas de desenvolvimento de pedagogia social, convivem e juntas formam o campo da pedagogia social. E isso é caso, por exemplo, aqui na Finlândia. E tem países onde essa chamada tarefa específica domina, onde a pedagogia social é mais focada nas questões e trabalho pedagógico com problemas sociais. E, às vezes, pelo menos, esta é a interpretação que está mais dominante no Brasil. Mas, claro que não somente isso. E uma outra linha de diferença entre interpretações diferentes é que tem países onde a pedagogia social é um campo específico de atuação, é até uma profissão. E isso é talvez mais o caso no Brasil. E também tem países onde a pedagogia social não é entendida como uma profissão ou um campo de atuação em si, mas é entendida mais como uma orientação frente à educação, um modo de se posicionar frente a uma ação pedagógica. E isso significa que profissionais em áreas distintas podem adotar pedagogia social como sua orientação teórica ou prática. E isso, o último, é o caso na Finlândia. Além de essa perspectiva histórica da pedagogia social que traz essas duas linhas de desenvolvimento da pedagogia social, é também possível dar um outro tipo de olhada no campo de pedagogia social que também explica que tem interpretações diferentes, interpretações que variam de uma a outra. E essa olhada a gente pode fazer a partir de perspectivas chamadas metateóricas. E o primeiro desses, pode colocar o próximo. Ah, é. Cada uma dessas perspectivas metateóricas tem suas próprias características e como essas duas linhas de desenvolvimento, essas também têm três. E agora já estamos chegando para a pedagogia social crítica. Cada um tem sua visão distinta sobre o objeto da pedagogia social, também, num certo sentido, de seus métodos e formas de produção científica. E essa perspectiva, junto com essa olhada histórica, ajuda a lembrar que realmente pedagogia social não é uma só. é uma disciplina, é um campo de atuação, em alguns países é uma profissão, mas dentro dessa perspectiva maior, tem e convivem várias interpretações, várias escolas, podemos dizer, da pedagogia social. E eu, pode colocar o último, é, obrigado. Eu escrevi num artigo publicado em 2014, em português, sobre pedagogia social crítica, que as definições gerais do caráter básico da pedagogia social ficam vazias sem um aprofundamento ontológico, epistemológico e arqueológico, ou seja, sem refletir e especificar os seus fundamentos histórico-teóricos e filosóficos e ideológicos. E uma coisa que eu sempre falo bastante com os meus alunos aqui na Finlândia, que é realmente importante te aprender, reconhecer essas, se você atua no campo de pedagogia social, reconhecer essas linhas diferentes de pensamento, porque eles realmente resultam, por exemplo, trabalho prático bastante diferente de uma outra. Então, o primeiro dessas chamadas perspetivas metateóricas se chama hermenêutica ou interpretativa, que já surgiu bem no início da história de pedagogia social a partir da década 20, e os teóricos clássicos nesse campo, são, por exemplo, Hermann Noll da Alemanha e Klaus Möllenhauer também na Alemanha. E os conceitos centrais que vêm dessa perspetiva da pedagogia social são, por exemplo, o foco nas questões de convivência e na relação pedagógica, que foi um conceito que Hermann Noll usou bastante para aproximar o campo de pedagogia social. E o segundo, que muitas vezes gera bastante discussão se realmente é pedagogia social ou não, mas pelo menos existiu na história de pedagogia social, é a perspectiva positivista ou técnica que foca mais nas questões de adaptação na sociedade. Isso é a questão que gera discussão que se pedagogia social deveria estar sobre adaptação ou se pedagogia social em si já é uma disciplina e um campo prático que, num certo sentido, incorpora a ideia de transformação. Mas e aí? Finalmente chegamos na pedagogia social crítica ou emancipadora, como também se chama. E foi uma linha de pensamento, uma perspectiva que surgiu a partir da década de 60, então é o mais último, dois, três. E foco nas questões, por exemplo, na emancipação e transformação. E Paulo Freire, por exemplo, muitas vezes, se usamos essa perspectiva de três perspectivas metateóricas, Paulo Freire é localizado como um pensador na pedagogia social crítica. Mas vamos dar uma olhada mais detalhada na pedagogia social crítica. Se olhamos o campo de pedagogia social na Alemanha e na Europa, que muitas vezes são destacados como as raízes teóricas da pedagogia social, aconteceu alguma coisa que foi chamada como virada crítica na pedagogia social na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. E antes disso, a pedagogia social, especialmente esses vertentes de pedagogia social que trabalhavam diretamente com questões de problemas sociais e viu a pedagogia social como um certo alívio de problemas sociais, o foco do trabalho foi bastante adaptativo. Então, a ideia foi, de alguma maneira, por exemplo, trabalhar com jovens e adolescentes para educar eles como membros da sociedade. Mas essa virada crítica significou uma certa mudança da ótica de certos teóricos no campo de pedagogia social. E mais especificamente, eles começaram a ver e pensar que talvez as estruturas da sociedade capitalista foram como geradoras principais dos problemas sociais e não os indivíduos. E isso foi chamado uma fase de certa politização ou sociologização da pedagogia social. E um teórico que se chama Theodor Wilhelm, de Alemanha, foi um dos primeiros que começaram a sistematizar a ideia de pedagogia social crítica na Europa. E ele pensou que, em vez de ver os jovens em situações vulneráveis como uma ameaça para a sociedade, como foi visto antes e como é visto várias vezes hoje em dia, também em várias partes do mundo, ele chamou a atenção que é necessário mudar a ótica, que a sociedade deveria ser vista como uma ameaça potencialmente marginalizadora para os jovens. E isso foi uma mudança de ótica bastante marcante, porque é claro que também muda bastante o meio de trabalhar, por exemplo, com jovens em situações vulneráveis. E um outro teórico, mais ou menos na mesma época, que começou a sistematizar a pedagogia social crítica, pensou que a teoria e a teoria de pedagogia social deveria ser vista como uma ferramenta de transformação, em vez de somente uma ferramenta de análise da sociedade. E isso já vem, por exemplo, da teoria crítica da escola de Frankfurt. E para a Möllenhauer, a missão de pedagogia social é mostrar a carência da realidade educacional e apoiar a emancipação das pessoas, das restrições impostas pela sociedade, em vez de tentar promover os processos de adaptação. E essa linha de pensamento, vocês talvez podem reconhecer, por exemplo, no pensamento de Paulo Freire, que olhou muito nós pensadores da escola de Frankfurt, por exemplo, e a teoria crítica. E claro que pedagogia social crítica não nasceu num certo isolamento de influências. E há algumas influências principais que podem ser reconhecidas na... Pode colocar... no desenvolvimento das perspectivas de pedagogia social crítica. O primeiro é o reformismo social de, por exemplo, Jane Addams, pensador e trabalhador social estadunidense, que... Jane Addams, já nos anos 19, falou muito sobre o assunto que a pobreza e outros problemas sociais deveriam ser vistos como problemas estruturais da sociedade, como também soluções estruturais, e não como características de indivíduos ou de comunidades. E claro que isso é uma conversa que continua até hoje. E Addams destacou e foi uma característica da linha de pensamento do reformismo social numa forma geral também, que há uma necessidade de procurar maneiras de modificar e melhorar as estruturas da sociedade de dentro para fora e com mudanças ou se essas reformas sociais. E aqui vem esse conceito de reformismo social. E os valores centrais destacados foram justiça e igualdade. E uma outra influência importante que eu já mencionei foi a teoria crítica da escola de Frankfurt, que começou com, por exemplo, pensadoristas como Seudor Adorno. E hoje em dia o pensador principal que ainda está seguindo essa linha de pensamento é, por exemplo, Jürgen Habermas. E foi a escola de Frankfurt que no certo sentido lançou a ideia de teoria crítica. e claro que para eles a influência vem, por exemplo, de Karl Marx, mas a tarefa principal da chamada teoria crítica foi ultrapassar a distinção entre teoria e prática. e foi Max Horkheimer que formulou a ideia de teoria crítica. Essa mesma ideia de ultrapassar a distinção entre teoria e prática também está muito presente, por exemplo, no pensamento de Paulo Freire. teoria crítica pode ser cristalizada em uma famosa linha do Karl Marx que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Então, essa questão de transformação da sociedade é bem central. E também uma influência muito marcante e vocês podem ver que as influências vão e vêm porque, por exemplo, como eu já tenho referido várias vezes, Paulo Freire tomou influência de, por exemplo, de alguns pensadores de escolas de Frankfurt e, de novo, o pensamento de Paulo Freire como ele formulou com essa mescla de influências teóricas que foi viajando para a Europa tendo uma influência bastante marcante ainda hoje no campo de pedagogia social, por exemplo. Então, a pedagogia social da libertação na América Latina, por exemplo, Paulo Freire, Leonardo Poff. e essas ideias principais que foram tomadas também nas formulações de pedagogia social-crítica foram a ideia de recuperação do aspecto político do ato educativo e também a ideia de pesquisa participativa como um método do ato educativo. E também os movimentos sociais nos anos 60 foram um fator importante que também influenciou as formulações de pedagogia social-crítica. E algumas características específicas da pedagogia social-crítica ou pedagogia social-emancipadora são, e estes provavelmente são muito assim conhecidos, bem conhecidos por vocês, por exemplo, por causa do pensamento do Paulo Freire. Então, estratégias pedagógicas e políticas se coincidem. No campo de pedagogia social, um fator central é que questões estruturais não são vistos como alguma coisa que seria fora do ato educativo, mas o papel de educador é também entender as estruturas da sociedade no seu trabalho e também entender o que ele ou ela pode fazer com o seu trabalho para ter uma influência nas estruturas sociais, para transformá-las. E também o trabalho educativo é visto uma certa resistência social, em vez de um modo de ajustar-se à situação atual. Então, é visto como uma forma de integração e emancipação ao mesmo tempo. e também o objetivo é alcançar as condições que possibilitam a igualdade e justiça a todas as pessoas. Aqui, eu tenho que comentar que, para mim, como uma pessoa que vem da Finlândia e falando finlandês como a minha idioma materna, essas questões de trazer esse entendimento de que o gênero não é somente binário, mas temos que, assim, pensar de uma forma mais ampla. Em finlandês, isso é fácil, porque nós não temos gêneros na nossa idioma, mas eu estou, assim, tentando muito para falar português de uma maneira inclusiva, mas, infelizmente, eu, muitas vezes, eu, pelo menos, com a minha capacidade de falar, eu vejo que é meio impossível, porque tudo é ele ou ela, ou, claro que, felizmente, já tem essas palavras novas, como, por exemplo, todas, mas, é ainda muito, muito assim, limitado, e eu tenho conversado bastante sobre isso com os meus amigos no Brasil, tentando também resolver essa questão, mas eu espero que a forma como eu falo não a deixa pessoas fora, porque eu eu estou, assim, por razões obrigatórias, usando essa forma binária de falar, mas sim, igualdade e justiça a todas as pessoas, e isso também é uma questão muito, assim, tópico, importante, no campo de pedagogia social crítica, de pensar que, como estamos mudando o nosso pensamento, como estamos mudando mesmo o nosso vocabulário, com o crescimento de, das formas de entender melhor as estruturas da sociedade, o processo que a gente está vivendo, mesmo esse momento. Mas também, o que é característica da pedagogia social crítica, é a reação das hierarquias baseadas em posições de especialista, e também a atitude paternalista de caridade. E isso também tem muito a ver com o pensamento de Freire. E, dentro de pedagogia social crítica, é possível reconhecer duas tendências, que, um, é mais reformista, como quando o trabalho socioeducativo é mais visto como um certo construtor de pontes, e tem uma linha mais radical, revolucionário, que também procura transformar essas estruturas desiguais da sociedade. e na atualidade, certas influências principais que vale ser destacado, é, por exemplo, pensamento crítico educacional nos Estados Unidos e na Europa, chamado pedagogia crítica, critical pedagogy, e a tradição da pedagogia da libertação do Paulo Freire continua sendo atual, mais aqui na Europa, aqui na Finlândia, do que no Brasil, pelo que eu sei, e, por exemplo, naquele artigo que eu já fiz referência, eu escrevo que atualmente Freire é considerado como um dos pensadores mais marcantes da pedagogia socialcrítica da segunda metade do século XX. E isso, ainda hoje, quase dez anos atrás, é a verdade. Eu posso até dizer mais, porque, por exemplo, aqui na Finlândia, eu penso que durante os últimos dez anos o pensamento da Freire tem ganhado ainda mais visibilidade, não somente no campo de pedagogia social, mas também nos campos de educação dos adultos, etc. E também tem certos autores alemães, mas, infelizmente, eles muitas vezes ficam atrás das barreiras do idioma, e eu, por exemplo, também não falo alemã. Mas também tem surgido novas fontes de inspiração que não vêm propriamente dito do campo de pedagogia social, mas com o pensamento que tem muitas, assim, coisas em comum com pedagogia social, especialmente em pedagogia social crítica, e que tem sido trazido também naquele campo. E eu, lá, eu trouxe dois artigos que eu tenho escritos com a minha colega, Elina Nivala, e se você coloque mais uma vez, e mais uma, os artigos aparecem. Então, um dos artigos é em inglês, e o outro é em inglês e em espanhol, então, é mais acessível no Brasil. Então, primeiro, um filósofo francês sacranciere tem falado de uma maneira bastante nova sobre o conceito de emancipação, e ele tem trazido também perspectivas interessantes nesse sentido no campo de pedagogia social, sobre o qual eu e Elina escrevemos no artigo que se chama empodereamento ou emancipação. E um sociólogo sueco que se chama Joran Serpon, ele tem teorias bem interessantes sobre mecanismos da desigualdade, e no nosso artigo do ano 2019 que se chama Inequality as social pedagogical question, desigualdade como que está o sociopedagógico, eu e Elina e Valla nós trazemos a teoria de Joran Serpon sobre desigualdade no campo de pedagogia social e pensamos como pode ser o estado como teoria de pedagogia social também. E também, por exemplo, a teoria de reconhecimento de filósofo alemã Axel Honnes é um dos recursos que tem sido trazido no campo de pedagogia social crítica, por exemplo, aqui na Finlândia. E podemos dizer que uma grande novidade que tem surgido no campo de pedagogia social e talvez mais ainda no campo de pedagogia social crítica nos últimos dez anos é pedagogia social e ecosocial. Então, o reconhecimento que pedagogia social também não pode somente mover no ambiente de pessoas e comunidades coletivas, sociedades, mas também tem que incluir as questões planetárias no seu redor. E também reconhecer que as questões sociais e as questões ecológicas são de uma maneira fundamental interligadas. e podemos aqui no final, quase no final, para ainda mais, ainda uma vez para pensar que o que então é pedagogia social. E eu e Elina Nivala, o manual de pedagogia social que publicamos dois anos atrás, nós usamos muito essa imagem para ilustrar o campo de atuação de pedagogia social. A pedagogia social não é o trabalho somente com indivíduos, não é somente o trabalho com comunidades, não é somente trabalho na sociedade que tem como uma perspectiva da atuação das estruturas na sociedade, mas é ao mesmo tempo os três. Mas quando eu falei sobre essas perspectivas metateóricas, é possível trazer de eles certas tendências de trabalhar no campo de pedagogia social e podemos dizer que essa perspectiva positivista é mais focada com o trabalho com indivíduos, deixando ao lado mais as questões de sociedade e comunidade. E já a perspetiva hermeneutica e interpretativa focaliza nas questões de comunidade e trabalho nas comunidades e pedagogia social críticas na sociedade. Isso pode parecer uma distinção bastante teórica, mas alguns anos atrás uma pedagogia social da Suécia, Elisabeth Eriksson, fez uma pesquisa empírica na Europa entrevistando as atuantes na área de pedagogia social também no trabalho prático e os professores nas universidades, etc. E ela conseguiu identificar três tipos de ou três maneiras de atuar como pedagogia social que coincidem bastante bem com essas três perspectivas metateóricas. Mas, como eu acabei de dizer, essas três hoje em dia, como olhamos a pedagogia social, não são bastante, mas tem uma quarta coisa, pode colocar o próximo, que é o meio ambiente. E no campo de pedagogia social é importante reconhecer que o meio ambiente realmente é uma coisa única e é pré-requisito para a vida. Então, pedagogia social deve se reposicionar como atuante para para uma vida sustentável para todas as espécies e o planeta também. E para manter um equilíbrio e para reconhecer a interconectividade entre essas áreas diferentes. artes. E no meu título também tinha artes, então, eu vou acabar a minha fala somente alguns pontos de vista que eu quero destacar já por causa da minha área da pesquisa, que eu pesquiso muito as questões que têm a ver com a arte e podemos começar a lembrar as palavras de Augusto Paulo, que escreveu que a arte faz parte do essencial de cada indivíduo, de cada grupo social e cada nação e colabora para o desenvolvimento do ser humano. E eu, por exemplo, ontem eu conversei com um amigo meu, um amigo querido meu, ator e dramaturgo de São Paulo, de um grupo de teatro que se chamou Os Sáturos, Ivan Cabral, e ele comentou que ele veja especialmente nesse momento depois da pandemia, o meio da pandemia, mas que estamos tentando sair, especialmente importante que eles também estão voltando ao palco físico, eles vão ter amanhã o seu primeiro estreia no palco físico depois do começo da pandemia e ele comentou que especialmente esse período de sufoco na pandemia é importante para, importante, especial, mas importante que podemos dizer nunca para as pessoas terem essas experiências de arte também. E podemos olhar a relação entre pedagogia social, pedagogia social crítica e as artes de duas perspectivas. O primeiro, que é talvez mais óbvio, que as artes fazem uma parte bastante essencial da abordagem sociopedagógica na forma de métodos criativos diferentes no trabalho dia a dia de educadores sociais, mas o segundo é talvez que é mais interessante, pelo menos mais político e que mais coincida com pedagogia social crítica. E é de refletir, reconhecer o significado das artes na vida do ser humano e a sociedade. E ver as artes como um processo pedagógico em si. E nesse sentido pensamos no campo que pode ser chamado como pedagogia pública ou pedagogia social pública. E nesse campo o que eu penso que do ponto de vista de pedagogia social o mais interessante talvez não é olhar os processos que acontecem através da mídia, através da cultura popular, etc. Mas é mais interessante olhar os processos pedagógicos intencionais que em alguma maneira estão ligados com a esfera pública, que tem a ver com as questões de coletividade, comunidade e ação política conjunta. E tem uma distinção bastante interessante, distinção conceitual que podemos fazer entre esfera pública e espaços públicos. Hanna Arendt, um filósofo originalmente da Alemanha, ela é um dos teóricos centrais que falou sobre esfera pública, justamente sobre esfera pública e a esfera pública numa maneira de uma perspectiva bem especial. Arendt falou que a esfera pública é um espaço onde a liberdade pode aparecer, mas para ela essa questão de liberdade foi outra coisa totalmente do que o conceito de liberdade muito presente hoje em dia que é liberdade individual, mas para Arendt liberdade foi uma questão coletiva e mais especificamente foi uma questão coletiva com pluralidade, com pessoas diferentes um ao outro conversando, atuando juntos. E Arendt falou muito sobre a importância de manter esse tipo de esfera pública onde é possível acontecer a liberdade. Mas o que está bastante interessante hoje em dia que tem trazido por vários teóricos é que será que esse tipo de esfera pública é pelo menos na ameaça de declínio. E por exemplo, um pensador, um educador europeu, que se chama Kert Piesta, ele tem falado, que especialmente certos tipos de intervenções artísticas sem objetivos pedagógicos aparentes são importantes nesse sentido, que eles têm uma capacidade de reconquistar a esfera pública, que com essas intervenções que não parecem, que não são intencionalmente pensadas como atos pedagógicos, que eles podem ter capacidade de mostrar alguma coisa sobre a esfera pública, que os processos intencionalmente pedagógicos não talvez tenham. E eu falo de um artigo recém-publicado sobre eu lanço um conceito que eu chamo pedagogia arte social e eu o defino assim, que a pedagogia arte social é uma forma de pensar e atuar sobre as artes que entende a mesma como uma atividade que se entrelaça com as questões fundamentais de ser e crescer como pessoa, um espaço de convivência, encontro e diálogo e, além disso, como um ato social político que, de várias maneiras, transforma e constrói as relações das pessoas com as suas comunidades e a sociedade e a sociedade e o artigo saiu de um livro que foi publicado em Portugal essa semana e daqui a pouco, não sei bem quando, mas eu sei que vai aparecer esse site, o livro inteiro, então, e é em português, então, vai ser disponível lá. E o final, eu vou ainda destacar uma outra parte do artigo. O significado das artes na vida humana e na sociedade vai muito além da experiência imediata. As artes devem ser consideradas como parte algo maior quando buscamos soluções para a atual crise da democracia, porém, não é suficiente pensar que ampliar as possibilidades de viver e de fazer arte é uma solução fácil para a complexa questão de como defender e avançar a democracia por meios pedagógicos. Mas vale ressaltar que as competências necessárias para uma democracia viva são, afinal de contas, as competências de como viver junto na sociedade. as artes podem alimentar e ampliar a capacidade de empatia e possibilitar experiências participativas de posições estigmatizadas e marginalizadas. Obrigada. Ou quitos em finlandês. E desculpa, eu falei um pouco mais do que eu deveria ter falado, mas espero que tá. Ok. muito obrigada, Sanna. Foi muito bom te escutar. Foi ótimo que você tenha passado um pouquinho do tempo, porque a gente tava aqui degustando a sua fala, uma fala tão importante e tão trazendo pra gente todo um panorama e uma gama da pedagogia social, né? Muito importante quando você coloca que a pedagogia social não é uma só e que é preciso pensar os fundamentos filosóficos, ideológicos, pra gente não... Aqui no Brasil a gente usa uma expressão contra gato por lebre. Então, pra gente não usar algo achando que tá indo por um caminho, mas, enfim, se atrapalhando com essas escolhas, né? E eu não posso deixar de falar que a minha pesquisa de mestrado tem bastante a ver com a sua fala hoje, né? Eu venho estudando o Poetry Slam, que é uma batalha de poesia falada, né? E que aqui no Brasil é uma manifestação que vem ocupando as ruas, né? Fazendo resistência em busca também de fala, de lugar de fala, de manifestação política, né? De enfrentamento, né? a todos esses ataques à democracia que estamos vivendo hoje, né? Então, muito bom te escutar. Muito obrigada. A gente aqui, né? Eu vi que tem gente assistindo a nossa, a sua mesa, né? A sua fala, o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, mas também o pessoal de Porto Alegre, a Karina Santos tá aqui te dando um oi, agradecendo a sua fala, o Santiago Pavani também, e tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou ler e depois a gente pode ir conversando um pouquinho mais, tá bom? Algumas pessoas também disseram essa questão de você tentar incluir, né? O Todes, que é tão difícil não só pra você que é de fora do Brasil, mas pra gente também é um desafio, né? Enfim, teve essa reflexão aqui também. O Santiago, ele colocou também uma pergunta, deixa eu achar aqui, só um minutinho, aqui. Sana, você acha que essa perspectiva mais ampla da pedagogia social pode ser comparada com a concepção de educação popular freiriana, né? Do Paulo Freire? É uma pergunta, temos também, acho que uma pergunta do Fabiano, aqui. Sana, você poderia falar mais da proposta de compreensão da pedagogia social como concepção? Nosso mestrado temos reunião para avançar nessa compreensão, né? A gente aqui no nosso mestrado, nós estamos ainda entendendo, né? O que é a pedagogia social nessas diferentes vertentes, né? Estamos querendo nos aprofundar ainda mais a respeito dessa questão, tá? São essas duas perguntas por enquanto. Para o Santiago, obrigado pela pergunta, obrigado também pelos elogios, dos meus esforços de usar língua correta, de 2B21, mas a sua pergunta foi, na verdade, foi excelente. Eu confesso que eu nunca pensei nisso exatamente nessa maneira, mas a minha resposta é que pode sim. eu acho que este, na verdade, é uma, assim, uma perspectiva muito boa que podemos, por exemplo, se pensamos, por exemplo, o pensamento de Paulo Freire, é talvez possível achar as duas vertentes dentro do, também, do pensamento freireano, o outro que está mais voltado para as questões de educação popular, que é essa concepção mais ampla e que é mais voltada para as questões de coletividade e a vida da sociedade e o outro, por exemplo, as questões de trácido de pedagogia de oprimido, etc., estão voltadas mais nessa concepção mais estreita da pedagogia social, então, uma ótima pergunta. E a outra pergunta, também, foi muito boa, e há uma perspectiva que tem ajudado a mim e os meus colegas, principalmente a minha colega, Helena Nivala, com quem a gente escreveu um, assim, grande manual, no sentido de tamanho de pedagogia social, que publicamos dois anos atrás, e a gente lutou bastante de como é que a gente explica a essência de pedagogia social, ao mesmo tempo mantendo essa variedade que existe já por razões históricas dentro da pedagogia social, e uma maneira que a gente aproximou isso foi reconhecendo certas, assim, características próprias da prática sociopedagógica, e isso, por exemplo, ajudou bastante para, assim, cristalizar o que é o foco da pedagogia social, porque, ao mesmo tempo, quando dizemos que pedagogia social não é uma só, e que tem várias vertentes, como é o caso de, em todas as disciplinas, em todos os campos práticos, mas, ao mesmo tempo, é importante te lembrar que não tudo, nem toda a ação pedagógica é pedagogia social, no sentido que, se pensamos pedagogia social, uma certa disciplina, com certa história, certa, assim, vida. Então, por isso, eu acho que é uma perspectiva fundamental de tentar aproximar quais são as características próprias, e uma das características que eu muito destaco é esse reconhecimento que, no ato pedagógico e pensamento pedagógico, que é justamente sócio-pedagógico, essas três áreas de atuação são sempre presentes ao mesmo tempo, o indivíduo, a comunidade e a sociedade. Podem ser presentes em maneiras diferentes, dependendo da perspectiva, dependendo da orientação metateórica, mas são sempre presentes, e isso não é tão forte nos outros tipos de pensamentos pedagógicos necessariamente. Obrigada, Sana. Sana, você falou... Opa! Está transmitindo aqui. Estou aqui na casa de uma pessoa para ter uma conexão melhor, então, estou usando aqui. O pessoal está elogiando bastante, dizendo que é muito bom te ouvir, a Karine está colocando, que bom te ouvir, nos faz pensar muito sobre o que temos estudado, a Karine também fez uma palestra aqui para a gente, foi a última palestrante desse encontro do Diálogos, e foi muito bom também. Você falou dessa perspectiva da arte, que não necessariamente ela pode não ter uma intencionalidade pedagógica, mas ela acaba exercendo de outras formas uma crítica social e uma reflexão sobre o que temos vivido, sempre a arte em geral entra muito nesse lugar de fazer algum tipo de reflexão do que temos vivido. E eu queria escutar um pouquinho mais, se possível, sobre essa perspectiva da arte como uma forma de que a gente pode sim pensar como uma pedagogia social crítica, talvez, queria escutar um pouquinho mais, se possível. É. Eu vou trazer duas perspectivas. O primeiro é teórico e se você e se vocês leiam inglês, eu tenho... Será que eu consigo comentar? Não. Não consigo, eu acho. mas o teórico que eu já citei que é ele tem um artigo bem interessante sobre o assunto, eu vou agora procurar o nome, porque estou escrevendo um artigo que eu uso inclusive. O artigo se chama Becoming Public, Public Pedagogy, Citizenship and the Public Sphere. E foi publicado na Social and Cultural Geography em 2012. E é apertamente disponível. Então, nesse artigo piesta faz uma distinção entre três tipos pedagógia e pública. e o terceiro tipo que ele traz, ele faz uma discussão justamente ligada com as intervenções artísticas, pensando que essas podem ser os fatores que realmente abrem essa possibilidade de esfera pública para acontecer e esse tipo de liberdade para acontecer que fala, por exemplo, Hannah Arendt. E eu recomendo muito esse artigo e depois eu posso passar o nome pelo e-mail também. E também eu, na verdade, eu posso mandar com WhatsApp se você quer compartilhar com outras pessoas porque eu não consigo aqui. E a outra, eu disse que eu vou trazer um exemplo prático também. Eu faço parte de um coletivo de três cientistas sociais e três e a gente tem feito desde 2017, a gente tem trabalhado com teatro participativo, especialmente com teatro fórum de Augusto Boal para abrir, para fazer um certo tipo de intervenção, para abrir espaços de diálogo, espaços de conversa em lugares públicos e lugares semipúblicos que não são tão prováveis para intervenção de teatro fórum aparecer, por exemplo, em bares e bibliotecas, etc. E o tema de o nosso coletivo tem sido imigração, racismo e essas coisas que especialmente depois de 2015, quando chegou um grande número de refugiados na Europa, em todos os países esses assuntos ficaram muito tópicos e a Finlândia infelizmente é um dos países onde esse discurso racista tem se implantando muito mais depois desses acontecimentos e a gente tem como como o objetivo de abrir espaços de conversa sobre esses assuntos entre as pessoas que não normalmente se encontram no seu dia a dia e tem sido uma experiência muito interessante agora eu estou escrevendo artigos também em inglês sobre o processo talvez um dia em português e eu menciono esse processo também naquele artigo em português que foi acabou de ser publicado e eu vejo que talvez esse processo é um exemplo de um processo pedagógico que não foi intencionalmente assim mas que acabou de ser não no sentido de ensinar ou tentar ensinar alguma coisa mas no sentido de abrir uma certa assim espaço uma esfera pública para uma conversa que não teria acontecido sem esse tipo de intervenção obrigada pelos seus comentários já estou querendo receber os seus artigos em inglês para poder complementar os estudos aqui você também falou teve o Santiago ele também ficou bastante feliz quando você citou eu não sei pronunciar o RONET RONET sim a teoria do reconhecimento aqui ele colocou Sanna que alegria ver você citar RONET a teoria do reconhecimento é a base teórica da minha dissertação de mestrado você coloca ele como uma das novas fontes atuais você também citou o Rancière ele também fala bastante sobre emancipação se você puder comentar um pouquinho dessas novas influências para a gente ter um pouquinho mais desse gostinho para a gente já ir se encaminhando para o encerramento é eu principalmente quando escrevemos o nosso manual de pedagogia social que foi um processo longo eu e a minha colega Helena Nivala nós conversamos bastante sobre o que é pedagogia social e quem são os teóricos que a gente deveria incluir no campo de pedagogia social e a gente acabou de fazer uma podemos dizer assim que acolhimento de certos teóricos que não são não têm sido incluídos no campo de pedagogia social e quem não fala quem não se identifica como com pedagogia social como por exemplo Freire não se identificou mas a gente adotou ele bastante no campo de pedagogia social e pensamos que é mais importante olhar essas certas assim tendências de pensar e o que certos pensadores poderiam trazer para o campo da pedagogia social e a gente acabou escrevendo bastante sobre o pensamento de Chacranciers sobre o RONES que por exemplo tem vários atuantes e teóricos na área de pedagogia social que têm usado essa teoria de reconhecimento bastante tem inclusive um artigo que foi publicado em inglês escrito com finlandeses que usam a teoria de reconhecimento no campo de pedagogia social como referência do trabalho prático e um outro teórico teórica que a gente tem bastante incluído no campo de pedagogia social é o filósofa estadounidense Martha Nussbaum e porque o pensamento dela também que vem das raízes da Aristóteles etc tem muitos pontos em comum com a pedagogia social então a gente pensa que não deveríamos só ficar nesse campo onde as pessoas auto identificam como campo de pedagogia social porque pedagogia social é ainda hoje um campo tão pequeno que nós também precisamos ter diálogos de várias direções e por exemplo que eu citei a gente já tem várias vezes comentando para ele também que a gente tem adotado ele no campo de pedagogia social porque o pensamento dele também tem muitos aspectos que trazem perspectivas um pouco assim de outro outro campo mais mais que salpem assim bem possível de adotar nesse campo também e necessários né importante essa ampliação né da gente poder o Deleuze diria que às vezes a gente precisa pegar um autor para a gente poder transformar também um certo campo né então é super importante essa sua fala de inclusão de novos autores nessa área né por mais que eles não falem diretamente da pedagogia social da pedagogia social crítica né bom sana tem muitos agradecimentos aqui ah temos mais uma pergunta que é da Elaine Gomes Ferro de que forma você compreende as questões de gênero no interior da educação social bem tem tem várias maneiras de responder dessa pergunta mas se o começo de a perspectiva que eu fiz uma referência dentro da minha fala e que eu estou assim lutando com a binária didática da língua portuguesa que eu eu acho cada vez mais importante quando a gente ganha mais informações sobre sobre o que é ser humano e quando as minorias que muito tempo foram assim bastante e ainda são bastante marginalizadas mas também foram muito mais silenciados do que do que hoje a gente e aí agora quando essas certas minorias estão ganhando mais voz estou falando sobre o não estão ganhando mais voz eles sempre tinham voz mas a sociedade está dando talvez mais espaço para esses vozes para aparecer eu acho que é a nossa obrigação para escutar e aprender com essas pessoas e estou referendo por exemplo pessoas que estão se identificando não binárias e eu várias vezes eu comento para os meus alunos que eu cresci nos anos 70 80 e foi a época que ninguém falou talvez alguém falou mas não foi um discurso assim generalizado de falar nem nos anos 90 ao início dos anos 2000 também não foi um discurso generalizado para falar sobre sobre ou questionar a binaridade de gênero etc mas agora quando esse discurso está assim ganhando mais voz quando temos cada vez mais minorias com mais espaço na sociedade que eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer no campo de pedagogia social e educação social escutar e aprender e também mudar as nossas óticas quando é necessário porque pedagogia social educação social como nenhum campo da sociedade é um monolito que algum tempo foi criado de uma certa maneira e não pode mudar e uma outra coisa que eu quero destacar que também tem a ver com gênero mas tem a ver com gênero de uma maneira um pouco mais tradicional que também quando a gente escreveu o nosso manual e nós brigamos muito com assim quando a gente realmente entendeu que como a história de pedagogia social como a história de todas as disciplinas que a gente conhece são compostas quase exclusivamente por homens brancos e a gente fez uma questão de tentar por exemplo a gente tem no livro alguns assim que a gente chama de box de teóricos que a gente faz uma introdução de teóricos diferentes e a gente fez uma questão de tentar incluir também outros teóricos do que homens brancos mas realmente foi muito difícil e foi horrível de mais uma vez encontrar essa perspectiva de como foi difícil a gente conseguiu um pouco assim deixando alguns homens brancos fora e tomando pensadores por exemplo na América Latina da África da Oriente e também tentando incluir pensadores que são mulheres felizmente temos Jane Adams pelo menos e a gente cita muito Hannah Arendt mas isso é uma outra coisa que eu acho que é importante te prestar atenção que como a gente está assim quando a gente está citando sem pensar a certa história de uma disciplina a gente está cada vez mais reforçando essa história somente tem homens brancos e a gente precisa também intencionalmente inverter isso e pensar que como podemos nós quem temos essa certa poder de dar visibilidade para pensadores com mais variedade que eu acho que este também é uma obrigação especialmente como pedagogos sociais ou educadores sociais como é que a gente reflete sobre o que a gente reproduz e não só reproduz mas se coloca ali como críticos também nas nossas escritas nas nossas publicações muito bom o Santiago Sanna está te perguntando pedindo para você eu vou mandar o nome do livro para você tá bom e aí a gente coloca aqui já no chat aqui e aí e aí Já estou encaminhando aqui para ser publicada aqui nos comentários e ficar registrado no YouTube a referência. Sana, quero muito te agradecer. Acho que já é essa a referência, né? Tá. Arte inclusiva. Quem inclui quem? Muito bom. Sana, gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi um aprendizado enorme estar aqui com você hoje. Muitas pessoas também agradeceram o detalhamento da sua fala, todas as informações e reflexões que você trouxe. Também agradeço a sua disponibilidade de estar aqui numa plataforma que tivemos problemas em relação a isso, mas eu te agradeço a ter entrado e podido ficar aqui com a gente. E espero que esse seja um começo de um diálogo entre Corumbá, Mato Grosso do Sul e Finlândia, né? E ficamos muito agradecidos pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E realmente tem, assim, especial de pensar em como estamos em contextos bem diferentes aqui. Eu, quando estou olhando da janela, mesmo que eu não vejo nada, porque está escuro, mas tem uma paisagem cheia de neve. A próxima coisa que eu vou fazer é eu vou esquiar. E ontem à noite, agora está um pouco mais quente, mas ontem à noite, por exemplo, foi menos 22 graus negativos. Então, é realmente um outro mundo. E mesmo assim, podemos nos conectar. E esses tipos de possibilidades são especialmente importantes para mim também. Agora, como eu disse no início, eu me considero, ou eu considero que o Brasil já é a minha outra casa, e agora, com razões óbvias, bem infelizes, tenho passado agora exatamente dois anos sem visitar o Brasil, o que é o tempo mais longo desde o início de dois anos 2000. Então, este também é uma maneira boa para mim matar as saudades, e eu espero que logo chegue o dia que a gente pode se encontrar pessoalmente também. Muito obrigada. E um abraço para a Karine e para o Santiago. Pelo menos tem algumas pessoas aqui no público que eu também tenho abraçado na vida real. Que bom. Ficamos felizes pela possibilidade desse encontro também, e ficamos ansiosos em quem sabe um dia nos conhecermos pessoalmente. Conhecer Corumbá, que é uma cidade super gostosa, bonita, e quente, muito quente, mas no bom sentido também. Na verdade, eu tenho colaborado bastante com São Paulo Escola de Teatro, e eles têm a Escola de Teatro, não é no Mato Grosso, ou é no Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. É, então eu já tenho recebido o convite para visitar lá também, então agora eu tenho duas razões para visitar o Mato Grosso do Sul, onde eu nunca visitei até hoje. Vai ficar, será muito bem-vindo aqui no Pantanal, você vai gostar bastante. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram a gente, acompanharam, fizeram comentários. E obrigada por todos os comentários bem legais, é bom ler, e foi bom encontrar vocês mesmo de uma forma virtual. Obrigada, obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau.